A CIDADE NO BRASIL Quem nunca viu esta série Isto é uma série de bioma Que muito tempo tem mostrado algumas dúvidas Isto é uma série com vários biomas E já andámos por alguns Andámos no principal, foi ali ao fundo Já viemos ao cogumelo Já fomos onde tínhamos uma espécie de Uma vila, mas só com uma casa Com alguns villagers E agora decidimos vir ao bioma da prisão Que é onde tem algo para o The End Acho eu, não é assim? Sim, sim E para vocês não varem com aquela seca de apanhar pedra E vir até aqui Nós antecipámos e fizemos esta parte Com o diamante que nós tínhamos apanhado E já apanhei daquela pequena ilha Que vocês estavam sempre a dizer para eu apanhar Fizemos duas espadas de diamante Não é assim Cris? Sim E agora a gente vai aqui numa batalha E a Cris está cheia de estilo Com as suas botinhas Sim, ó, que fashion Fizemos também duas botinhas para cada um Para já, para racinar algum metal E pronto Fizemos aqui um buraco Uma alternativa para entrar lá para dentro E vamos lá ver Como é que isto vai correr Vai você matando E eu tento destruir o spawn Ok Quer dizer, eu suicido-me E tu ficas a rir Não é? Claro Basicamente Ah Espera aí, calma Silverfish foi Ah, outro silverfish Só dois Ah Pessoal, só para dizer Para vocês não estranharem Eu já morri Infelizmente já morri No caminho para isto Enquanto estávamos a fazer o caminho Eu morri Pronto Já tem uma morte Ah, está aqui um spawn É, aqui a pegadinha Cuidado com o buraco Espera aí, espera Ah Isto é uma armadilha Eu vou tapar Pegadinha do malandro Para que é do Brasil Ah, pronto Sim, sim E aqui também se usa a pegadinha Ok, pessoal Isto é para o The Ends Não vamos já já Isto foi só mesmo para conhecer O que é que diz aqui? Deixa eu ler, Cris A gente tem que matar o Zender Para conseguir a paradinha Que esqueci o nome Só paradinha Pronto, ok Vimos que já mostramos Que isto não tem nada Pois não, não tem nada Especial É mesmo só aquilo Para matar a curiosidade Alguns E para satisfazer O pedido de outros Mas essa prisão Não tem uma outra parte dela Para mim ela tinha Um outro pedaço Deixa eu ver É você na água É só, só, só Nossa, que susto Ah, é aqui, é cá em cima É, depois é cá em cima Eu vi um botão E é, há um botão Aperta tu ou aperta tu? Vai, vai que eu aperto Ok, deixa a mina na frente Ah, não mate, não mate Não mate ninguém Para não me assustar Eu não estou matando nada Pode vir, pode vir, pode vir Espera aí que eu estou naquela Minha coisa épica De 10 a 0 para a porta Creper, Creper, sai Sai, 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 sai Ele bugou Calma, calma, calma Sai, sai Calma, calma Fica a impressão que aqui Vai estar cheio de mob Assim, tipo Tudo que é corre aqui Não venhas, não venhas Não venhas, não venhas Não venhas Deixa-me comer Vem um aqui Ah, pois tem Ele matou o esqueleto Não Ele é mais fácil Outro, outro Tem outro atrás de você Ai, ai, ai Espera, espera Deixa-me organizar Deixa-me partir Ah, deixa-me partir isto Quero fugir Deixa-me comer Para já Tem outro esqueleto vindo Ai, vou morrer Mata o esqueleto Mata, mata, mata Mas está cheio de Creeper Zumbi Mas está, anda para aqui, Creeper Vamos aqui para o fundo O Creeper, o Creeper Vem, 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 vem Vem para aqui Vê se eles não destroem mais nada Ai Está subindo O Creeper subiu pela escada Que você fez Ah Deixa que eu mate Deixa que eu mate É melhor fazer toque e foge Mas ele fez combo Ele matou o esqueleto Destruiu Olha lá, olha lá Dentro da Eles quebraram o tanto de mob que tem Quer recuperar Quer recuperar a energia Mas, ok Aqui está Cuidado não cai Hoje aqui Tem que Ok, aqui não há nada Você tem umas pedras para tapar O zumbi, zumbi Sim, sim, o zumbi não Não há grande perigo Eles podiam dobrar Nossa, dobrar Do Pode vir, pode vir Você entendeu o que eu quis dizer, né Dobrar a esquina Ai, vocês me conseguem ir debater Tem o baú aqui Tem o baú Eu consigo tapar isto Eu tenho, eu tenho Eu tenho Tem as bolas de gosmo Uma maçã dourada Headstone É, ok Quem fica Mostra aí, eu não tirei Sim, eu vou apanhar tudo Pronto Já tem o slim ball Para fazer um Livro Você não trouxe tocha Tenho 16 tochas Vou pôr aqui alguma Vou pôr aqui uma Só para eliminar um pouco o vídeo Atrás dessa porta aqui tem terra Ah, é lá fora, não é? Eu não queria pôr aqui Tipo, olhar para mim Como que era que fizesse alguma coisa Não é lá fora? Pelo lado de fora Que tem aquelas terras na parede Eu acho que aqui é a saída Eu fui só aqui furar Para ver se isto tinha alguma coisa Mas não Sim, peguei Peguei, peguei Pôr a espada Aqui não é nada Pois não Não percebo se isto está grifado de nós Ou de um creeper Ou algo assim Foi o creeper Está cheio de mobs Tipo, tem o baú Mas dentro de cada sala Tem um monte de mobs Vá cá, toma Um presente Obrigada pelo olho de aranha Fazia tanto tempo Que eu não ganhava um olho Se eu ver o que acontece Olha, uma bola de gosma Slime ball Aí, vê tu, se a favor Nossa, eu não consigo entrar nessas portas Eu bugo em todas Ah, não bates Fugiu É o esqueleto É, é o esqueleto Queres que eu entro? É que eu bugo Eu vou quebrar todas as portas Quer ver? Eu vou entrar por um lado Não me chamem de grifer Não, estamos aqui Não há grifos Ferro Slime ball A slime ball é junto com a coisa do Enderman Com o negócio que mata do Enderman Para fazer para ir para o Dandy Creio eu Não, slime ball é para coisa É para fazer sticks Para fazer o... Stick Não é stick É no... Stick e coisa É pistão com stick Com cagarro Com auto-colante Mais duas Quem fez o mapa não é? É assim muito bom doce Tipo Não está a dar nada de especial Oi pessoal A neta Crissi acabou de cair E volta-me já já Pessoal Como podem ter ouvido Pensam que gravou o Skype Gravou o som da chamada a cair Crissi caiu Mas já está de volta Foi só a ligação dela que caiu Só quebrei um braço e uma perna na queda Mas... Mas está, estamos cá de novo Então Creepers Pum Pum Ó, outra cilada aqui Está cheio de cilada Medo Onde é que estás? Estou aqui nesse baú Que não tinha nada Não tem nada Não, eu já apanhei Ah Deixa eu ver aqui Acho que você pegou Você fica limpo aqui, né? Não faças o que eu fiz Não faças o que eu fiz É, então é por isso que tinha uma armadilha Não foi armadilha Foi o Master que passou por ali É, não faças o que eu fiz Aqui não há mais nada, não é? Acho que é para voltarmos Espreita aí Ah, faz aqui, ó Uma saída estratégica Cuidado, não caes Só que está cheio de bicho Ali tem um Enderman para a gente matar Ah, pois tem Aranha Vou apanhar só as coisas Quer dizer, fui apanhar um monte de aranha Ah, o Enderman sumiu? Diz que não Deixa eu ver aqui uma coisa Não tenho nada Tem que olhar para mim o Creeper Epa Ah Ah, se eu pensava que me ias bater Eu ia cair e morrer Viu, fui ninja, fui ninja Esta fonte, será que é alguma coisa? Eu fiquei curioso Não quero grifar o mapa tudo aqui, mas Fiquei curioso Esta fonte, será que tem alguma coisa? Está a derrubar essa pedra Para fazer uma casa? Deixa eu... Acho que sim, uma casa Ao menos a pedra já está feita Ah, isto não tem nada Muito bonita essa pedra É Sempre que eu faço casa sozinha Tipo, jogando no survival É dessa pedra Só que eu tenho a paciência do mundo De fazê-la Brick... Brick... Brickstone Aqui a gente teve? Aqui embaixo? Aqui onde está a ponte de água É, podemos então voltar Vamos ver o que é que há mais ali Ah, tens pá? Diz-me que tens uma pá Não Diz-me que tens madeira Não, eu tenho duas grades de ferro, serve? Eu queria explorar mais aquela... Antes de terminar o vídeo Eu queria explorar aquela ilha de cogumelo Porque eu penso que... Há ali coisas Pense que há ali coisas interessante para levarmos Nem que seja para levarmos cogumelo para sopa Aproveitar de quando estiver de dia Você também pegar um balde d'água e descer lá A gente... Tá vendo aquela ilha espalha lá embaixo? A gente tinha que fazer... Pegar aquela lá embaixo A gente tinha que fazer pegar sol lá Tipo, cortar a nossa ilha para fazer pegar sol Daí não fica mob em cima E desce, desce com água Hum... Boa ideia, boa ideia Tenho visto Eu vou só partir isto aqui Tipo, só para ver se há alguma coisa aqui Que é bem capaz de haver Vocês viram que eu estou usando o olho da aranha Que eu ganhei de presente para cavar E eu para ninguém reclamar Nossa, eu não uso a picareta Isto e aquilo Estou a usar a mão Neste caso há um bloco de terra para partir a terra Só não destrua todos esses blocos aqui Porque cogumelo... Ah, tinha um cogumelo nesse que você acabou de cortar Ah, boa É... Ele só nasce nesses... Ah... Nossa, arma de cilada, Bino Não vou fazer mais, não Eu acho que tem aqui um cogumelo desses Não tenho, não Pois é, pois é Faltam os cogumelos Ah, aqui, achei diamante É, sério? Apanha aqui Tem as picareta de quê? Ferro Não te mexas, Gris, não te mexas Não te mexas Eu tinha acabado de tapar uma coisa aí Que eu tinha... Aqui um... Ai, acho que é um atento Você pegou o diamante? Aham Oscilada, Bino, de novo Ok... Sejam criativos No meu servidor E da Cris Seja onde for Tipo, eu não usei aquilo Como podem ter visto Não usei simplesmente Os itens que eu tinha No início São aqueles que eu tinha ali Não... Muitos de vocês devem usar aquilo Neste momento já tirei Podem ver Não tenho nada disso Mas tirei mesmo para vocês Não reclamarem Mas também não havia razão Não estava a usar, na verdade Sim, eu assisti o vídeo inteiro Eu não vi ele usar E também a gente tinha acabado A gente estava no server construindo E a gente veio gravar em seguida É muito mais fácil usar para gravar Sim, por exemplo, no servidor Nós estamos... Para construir o server E estávamos a brincar Ao coisa Ao The End E eu peguei aquelas plaquinhas Para criar um The End Não te lembras? Contra o dragão Contra toda a gente Já agora aqui Deixa-me ver o que é que eles estavam a pedir Para eu ir ver Olha, está aqui mais coisa Nossa, o Creeper aqui estragou tudo Aqui em mim A fonte de água infinita Ah, estragou a valer Deixa eu ver O que é que há aqui de baixo? Oh, oh Eu não posso avançar Então, peraí Depois vou-me matar Aqui não há nada Sim, é que fazer pegar um sol lá embaixo Que daí eles queimavam Não Não, não estou através do supermeat Estou batendo com isto Mas aqui não há mesmo mais nada Tentando fazer a água parar um pouco Olha, há aqui mais um bloco de Nether Bom, daqui a pouco vamos ao coisa Vamos ao bloco de Nether Ou um bloco de Obsidian Daqui a pouco vamos ao Nether Sim, é A gente tem que sair Pegar e fazer uma picareta E sair Vai fazer isso em off Porque há cinco anos Para pegar cada obesidade Sim, sim É isso que eu acho que é assim mesmo Vamos Vamos não Vou colocar aqui E aqui Acho que eu consegui cortar a fonte de água Consegui? Conseguiste? Não conseguiste? Consegui, consegui Deixa eu ver aqui Não posso ser muito rápido Senão posso perder o chão Aqui é o fim Deixa eu ver aqui Olha-me lá-se Ah Eu tinha Eu tinha Eu tinha Partindo da fonte Aqui em cima Lava Deixa eu só espreitar aqui Mesmo antes de ir embora Você Teve um coiso para arar a terra Aqui não Acho que só em casa Ok, tudo bem Não faz mal Eu acho que ilha para isso A falta é essa de baixo E a de jungle Não, olha lá Mas a gente esqueceu Para lá, olha Espera, deixa eu só acabar Partindo isso aqui Vou já, já, já Contigo Olha mais um bloco de obsidian Eu estou com a visão no normal Mas deixa eu pôr para a longa Daí eu tento enxergar o que é lá Eu tinha acabado de ver uma ilha para lá Agora eu não estou enxergando Já que estás a ver uma ilha Acabo de apanhar aqui Mais algum Alguma pedra Para irmos até lá Deixa eu só Olha aqui Termina aqui Tudo bem Vou subir Onde é que está a Cris? Isto é Cleio Olha para lá Eu juro que eu vi uma ilha para lá Ou eu estou louca Para onde? Para lá, bem para lá Sim, é bem possível que estejas louca Isso é verdade Lá ao fundo, aquela pequenininha Sim, é pequenininha Tem uma outra mais para o lado ainda É? Então vamos dar só aqui um off rápido Para fazer a ponta até lá Eu tenho quanto de pedra? Eu tenho 63 mais 33 Quanto é que tens Cris? Eu tenho uma Ah Ok pessoal, vamos lá um pouco mais tempo do que eu pensava Voltamos já, já, já Até já E é bem Cris Já conseguimos fazer Como podem ver pessoal Temos ali aquela ponte bem maior Que tivemos que buscar pedra à mina Que ficámos mesmo sem pedra nenhuma Que isto foi bastante grande E colo fiz aqui um sistema Para evitar que os malditos creepers e zumbis venham Expliquei Olha, mostra aí Cris O sistema aí Do botão Ah, não me empurres Olha aí Tcharam A porta de ferro Que veio daquela E onde tivemos já há pouco Mais um botão Que também entrou-se de lá Tcharam Fiz aquela porta Consegue traduzir a plaquinha? Ah, sim, sim Ah, precisamos aqui de um item Ah, não me empurres Não sai daqui Precisamos desta placa Não, e aqui ainda Cris? Ah, é danada Nossa, que ela é bem amiga, né? O que é isto? Ah, deixa-me só apanhar a placa Temos aqui lápis lazul Olha, temos um Ao todo seis tipos de coisas Lápis lazul Ouro Ferro Redstone Diamante Ah, não me empurres Sai Você é quem me jogou embaixo? Não, não Você é que veio para cá E será que temos mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui Pai, esses sapatos são mesmo feios Sabias? Sim Mas o teu bonequinho Quantas vezes que você estava sem skin Eu achei que você estava de armadura? Sem a armadura Porque você tem um sapatinho desenhado É, mas O pior que me disseram é que eu tinha pés de cavalo A minha skin tinha pés de cavalo Vou mostrar Ah, não dá para ver Tem agora a botinha Deixa eu estar Mas já me perguntaram se eu tinha pés de cavalo na skin Não é pés É cascos de cavalo Bem, bora ver se como não ia lhe crer assim Ixi, mas olha lá Aquelas que não tinha mais nada Vamos já a sorte Eu ou tu Ah Não me empurra Antes aqui, antes sempre com o shift Não arrisco Câmera lenta, né? Porcunda Oi? Bem, eu vou lá Eu sou o homem Eu tenho um diamante aqui Tens um diamante? Eu tenho dois Tenho Pobre Só tens um diamante Eu que achei o meu Lá sozinha Queres o meu? Eu ofereço dois, vá Não, não Vai que eu morro com os diamantes Já me esqueci de comer Uau Eu tenho Come aqui, ó Tenho uma tigela O quê? Ah, 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 ah Obrigado Hum Faz muito bem para a saúde É, o que eu te dou Ah, temos aqui os nunúfars Não sei como é que se chama Aqui chama-se nunúfars Não sei o nome disso aí Ah, Vitória Regia? É Pois não sei Normalmente chamamos-nos nunúfars Até pode haver mais nomes Já é que não sei Ok, temos uma árvore Saco na árvore, a baú Se você consegue pôr uma... Uma tocha, consigo É isso aí Ainda bem que você entendeu Não, não Mas eu não tenho tochas Afinal, gastei todas aqui Oi, o meu chifre desprendeu Tipo, ia assim cuspido para o infinito Aqui é uma ilha pântano Aham Ai, ixi Ok, não dá para partir o mesmo chão Ah, ferro Perdão, ferro, ferro, ferro Aqui vai Deixa eu ver aqui Ai, com licença Com licença, eu queria sim Vou tentar fazer um caminho Como é que eu vou engenhar isto? Ok, aqui já posso cair Aqui posso... Ferro, ok, ferro Ah, vou ser empurrado pela água Não, não, não Não, não Não, não está tapado, não está? Não se vá Não Eu não me vou, não Você tem que ser forte Aqui, fica aqui Vamos ver se é seguro partir Não, não é seguro Cris, tenta pôr o buraco rápido Rápido Que buraco, qual buraco? O buraco da água Eu não estou vendo onde você está Estavas por cima dele Espera aí, vou pôr aqui o bloco Estavas por cima dele Não Faz mal Ah, não, aqui Não dá Apanhar este ferro Para terminarmos o episódio Pai, acho que vou sacrificar esta água Sinceramente, não temos tanta água Eu preciso apanhar o ferro É Consegue tapar a água, Cris? Estou tentando aqui É, vou tapar a água toda Só estou pegando essa florzinha Não, me derruba Não Vou até aí, pessoal Posso derrubar a Cris ou não? Pode não Não Ah, não Cris é boazinha Ih Ferro, 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 ferro Muito ferro Conseguiu? É, consegui Tapar o buraco, muito ferro Para tirar o novo episódio E Já adiantando, pessoal Espero que tenham gostado Já sabem, a Cris Acompanha-me nesta série Do princípio ao fim E passem pelo canal dela Se gostarem, já sabem Beijam os vídeos de ela Se gostarem, subscrevam E Deem-lhe uma força Se não, eu vou trollar todos vocês Igual fiz Com a galera do serve Cris, tu queres dizer alguma coisa? Não, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem sugestões construtivas E não Ofensivas Para a gente E a gente vai acatar Não A coisa O melhor é Não discuto entre vocês É verdade Sejam bons mais com os outros E bem, pessoal Espero que tenham gostado Já sabem Se gostarem bastante Ou gostaram Cliquem no gosto Que ajuda bastante o canal E ajuda a espalhar os vídeos Tipos de séries Que vocês tanto gostam Quem sabe no futuro Vou trazer sempre muitos Muitos mais de Minecraft Um grande abraço E até à próxima Tchau